Quem me dera ficar, meu amor, de uma vez Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar por um mês, na amada de um porto No outro porto, outra amada é capaz de outro amor amarrar Minha vida, querida, não é nem um mar de rosas Chorana, vou voltar Quem me dera amarrar meu amor quase um mês Mas escuta o que dizem as pedras do cais Se eu deixasse juntar de uma vez, meus amores num porto Transbordava a Bahia com todas as forças navais A minha vida, querida, não é nem um mar de rosas Volta mais, segue em paz A minha vida, querida, não é nem um mar de rosas Minha vida, querida, não é nem um mar de rosas Chora, não é nem um mar de rosas Chora, não é nem um mar de rosas Segue em paz E agora 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 E agora